Sobremesa fácil, feita rapidamente no liquidificador e que não precisa utilizar forno. Coloque duas caixas de 395 gramas de leite condensado dentro do liquidificador. Duas caixas de 200 gramas de creme de leite e bata bem por volta de 2 minutos. Essa receita fica muito boa, é uma recomendação de sucesso mesmo para você fazer aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Para dar consistência a essa mistura aqui, coloque 150 ml de suco de limão aos poucos. Ó, se você quiser ganhar um grande beijo e um grande abraço no próximo vídeo, basta me inscrever no lugar de onde está nos assistindo hoje, beleza? Sucesso! O ponto é esse aqui. Para o próximo passo, coloque uma parte dessa mistura dentro de uma forma. Mole o biscoito maisena no leite e coloque por cima. A quantidade de biscoito não será muita, tá? Fique tranquila que depois você vai poder comer o resto. Por aqui a gente utilizou por volta de um pacote. Se você não gosta desse biscoito, escreve aí o nome de qual bolacha biscoito você vai utilizar, beleza? Sucesso! Agora volte com a mistura, repetindo o primeiro passo. O meu grande beijo e grande abraço de hoje eu dedico a Maria Cristina de Ribeirão das Neves e para a Serlângela Cardoso que está na Suíça. Nossa! Grande abraço para vocês duas e todos os amantes da cozinha. Para enfeitar e deixar top, finalize com raspas de limão. Leve para a geladeira até que firme um pouco e fique bem gelada. E aí, está pronto. Um pavê de limão maravilhoso. Se você gosta de pavê, escreve aí. Não é só no Natal que a gente gosta de pavê, não, tá? Então, se você gosta mesmo, coloca aí um eu gosto. É. Experimentem esse de limão que vocês vão amar muito e vai querer fazer todo dia de calor. Vou agora colocar os ingredientes nos comentários e responder vocês. Fiquem aí com imagens de receitas que vocês, vocês que reproduzem as nossas receitas aí na casa de vocês. Quando fazem, tiram uma foto e mandam para a gente no Instagram e Facebook. E aí